Já tem agora! Segue para lá! Segue! Segue! Segue para lá! O carro revira-se, pá! É esse buraco que tens ido a este lado, meu amigo! Quando vieses até aqui, 10 minutinhos da assada, já vais pelar para fora! Caramba! Vai lá, talvez, para cumprir! Vai lá, talvez, para cumprir! Agora, vai lá, vire, dois pneus! Certo! Obrigado.